Estou muito feliz com essa performance, trabalhei pra caramba pra isso, treinei bastante pra isso, fui muito confiante. Sabia que ia ganhar, estava muito confiante. Foi uma luta dura contra um cara duríssimo, mas vim com um plano certinho. Estou muito bem nessa categoria, não me mato mais de bater no peso e consegui dar meu máximo lá em cima. Então, eu senti normal, 3 rounds, 5 rounds, minha preparação foi muito bem feita pra essa luta. Eu venho embalado, venho treinando forte. Na real, eu nem sabia, eu estava tão no momento, tão na zona, que eu não sabia em qual round que estava. Eu só queria botar pressão nele, lutar e lutar pra ganhar, mas eu nem sabia qual round que estava. Nossa, no começo eu consegui acertar ele bem pesado ali, pra mim eu ia acabar com a luta. Faltou pouco, mas eu achei que foi bom não ter acabado com a luta e ter lutado 5 rounds. Eu queria terminar com ele no quarto e no quinto round, mas não deu pra terminar com a luta, mas foi ótimo. Então, quando eles estavam falando, o resultado eu nem ouvi direito, eu sabia que eu tinha matado ele ali, que eu tinha ganho bem. Eu nem ouvi direito, só estava já comemorando. Eu acredito que a próxima luta vai ser pelo cinturão, é o que eu quero. Eu sei que tem muita política envolvida ali, mas é o que eu quero, eu vou ficar batendo na tecla, eu vou ficar pedindo. Acabei de dominar muito bem um ex-campeão. Eu acho que, putz, consegui amassar ele a luta inteira ali em pé, no chão, quedei o cara, que todo mundo fala que não dá pra quedar. Quase acabei com a luta, então, é, eu quero sim o cinturão pra próxima. Fala, galera do Brasil, muito obrigado pela torcida, meu irmão. Foi uma guerra e consegui dominar essa guerra, trazer essa vitória pro Brasil. Então, conto com a torcida de todo mundo, muito obrigado, amo vocês. Agora vamos trazer o cinturão pro Brasil. Obrigado.